O segundo semestre do ano letivo chega com novidades em São José. A partir deste mês, as escolas da cidade já poderão atender presencialmente conforme a capacidade física de cada unidade. Em outras palavras, se a escola tiver condição e espaço para abrigar os alunos respeitando os protocolos sanitários, poderá voltar a atender um limite maior de estudantes. A notícia foi recebida com muita expectativa pela Laís, de 11 anos. É muito bom que a gente vai ter ajuda no professor, ver ele, ver nossos amigos, sentir o ambiente da escola, isso é muito bom para mim. A ampliação do limite de alunos por escola segue a nova fase do plano municipal de retomada das aulas. A medida passa a valer agora em agosto, depois de uma fase de teste e acolhida, que começou no dia 21 de julho. A principal mudança é que cada escola vai poder se estruturar para definir um limite máximo de estudantes, desde que mantendo o distanciamento de um metro entre cada aluno. Quanto ao atendimento integral, ele volta a ser oferecido nas escolas de educação infantil e formação em tempo integral. Para garantir o retorno com segurança, as equipes pedagógicas também estão realizando adaptações nas salas de aula e ambientes comuns. São José tem uma vantagem, as nossas turmas são relativamente pequenas, em torno de 30 alunos, realidades onde outras escolas, outras redes atendem um número maior. Nós temos uma infraestrutura de salas muito boas, nossas salas são grandes, em modo geral as escolas são muito bem estruturadas. Esse conjunto de fatores vai permitir sim um aumento de alunos na sala de aula, mas, sobretudo, vai permitir que as aulas presenciais possam ser realizadas com muita segurança e que o aprendizado possa avançar no segundo semestre. Ainda segundo o secretário, mesmo com a nova fase da retomada das aulas em São José, o atendimento presencial continua sendo opcional e cabe aos pais a decisão de autorizar o retorno do filho à sala de aula. Para aqueles que optarem pela aula remota, todas as atividades serão oferecidas no portal EduSJC. Ainda assim, o secretário defende a importância do retorno dos alunos à sala de aula. A educação básica, a pré-escola, o fundamental do primeiro a nono ano e o ensino médio, eles são políticas públicas que são realizadas presencialmente. O que foi feito ao longo da pandemia, graças ao esforço dos nossos professores, funcionários, foi uma grande adaptação para que nós pudéssemos tirar algo de bom dessa situação tão difícil, viabilizar aprendizado com tantas restrições. Mas a educação básica foi pensada e precisa continuar acontecendo de modo presencial. A Comissão de Educação da Câmara também defende a retomada gradual do ensino presencial, muito importante para evitar o atraso na aprendizagem dos alunos. A dinâmica dentro da escola é muito mais saudável e muito mais produtiva para essa relação aluno-professor. Então, é um ganho muito grande. Nós, sem dúvida alguma, vamos ter uma defasagem grande aí por esse um ano e meio praticamente de paralisação das aulas presenciais. Mas a gente acredita que, com essa retomada, nós iniciamos um processo de retomada do nosso processo de ensino-aprendizagem dentro da escola de uma forma mais natural, mais normal. Vai ter que ser contínuo, meio ano, o ano que vem, fazer um planejamento realmente de apoio, de estrutura para esses alunos. Precisa continuar tendo distanciamento. Eu acho que tinha que ter o rodízio ainda. Não está todo mundo imunizado. Precisa imunizar todos os professores, todos os profissionais de educação. Os alunos com máscara, álcool gel, todos esses cuidados precisam manter. Agora, tem parte da educação que não tem como ter esse distanciamento. Então, isso a gente precisa repensar como que vai ser feito, para que a gente não regrida. Para a Comissão de Educação, por conta dos impactos da pandemia no ensino, é preciso garantir que a educação seja uma das prioridades do poder público, principalmente na construção de políticas públicas que abrangem tanto o ensino presencial quanto a distância. O processo do aluno estar na escola, estar dentro de sala de aula, e aí você conseguir associar de forma produtiva também esse ensino remoto é muito importante, porque não temos mais como fugir da tecnologia. Tudo está na palma das nossas mãos, através dos smartphones, dos tablets, do computador, e a gente precisa realmente equacionar tanto o ensino presencial juntamente com o ensino híbrido. Acho que a gente precisa ter esse diálogo, esse entendimento, essa sensibilidade de que ainda as coisas não estão normais. A gente, inclusive, até profissionais que ajudam nesse retorno, os psicólogos, precisa a gente trazê-los para a escola para auxiliar tanto os alunos, professores, profissionais de educação nessa retomada. E ter esse olhar sensível, sim, porque não são todos ainda que se sentem seguros em voltar para a sala de aula. Legenda Adriana Zanotto